e fala galera do meu quintal meu nome é Alexandre e hoje eu vim fazer mais um vídeo pessoal trazendo uma atualização sobre o meu araçá amarelo que está em um vaso de 40 litros e talvez você está passando pelo mesmo problema que o meu o que acontece esse araçá amarelo ele produziu muito tem os vídeos da colheita no canal e eu colhi muito araçá aqui e depois eu fiz uma poda fiz uma poda de limpeza tirei galhos doentes caiu muita folha amarelou muita folha e caiu então eu fiz uma limpeza nele uma poda de limpeza geral só que ele ficou parado dois meses sem mostrar nenhum tipo de reação e eu achei que eu estava perdendo o meu araçá amarelo então continuei fazendo as regas não enchi de adubação não para você não sobrecarregar a tua frutifra eu adubei sim com forte frutas e para minha surpresa pessoal depois de dois meses olha aqui que incrível meu araçá amarelo começou a sair novas brotações novas vegetações ó e todos os galhos que vocês olhar está saindo as novas vegetações e eu pensei que eu tinha perdido o meu araçá porque eu achei que ele tava ficando doente ou alguma coisa do tipo mas não então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo porque às vezes a tua frutifra como ela carregou muito ela só tá descansando pessoal olha isso então ela só chegou no momento dela de descanso e agora ela tá acordando de novo porque agora ela renovou lógico fiz a poda depois da colheita fiz uma adubação mas não muito carregado porque às vezes você fica lotando a tua frutifra de adubo e ela não tá precisando de adubo e ela não tá doente ó ela só tava descansando e olha que incrível meu araçá amarelo começou a sair novas vegetações pessoal todos os galhos tem os botãozinho olha lá os novos brotos né que vai ser novas vegetações e com certeza depois vai vir mais produções então é uma atualização é um vídeo simples mas acredito de muita importância porque porque eu achei que o meu araçá estava doente mas não tá ele só tava descansando e agora ele se renovou de novo e agora vou continuar fazendo adubações uma vez por mês mas assim pouco né não encher a tua frutifra de adubo e continuar regando e aí está tá pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa dica porque a sua frutifra também precisa de um descanso então depois de uma carga lotada de frutos ela só queria descansar e agora acordou cheia de vegetações novas então que Deus abençoe cada um de vocês se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos valeu Oi e fui